DJ Eric Brown, o destaque do reggae no Maranhão DJ Eric Brown É assim que se faz uma sequência de pedras Mostrando como o DJ toca de verdade To live a life that's true So do what you have to do To live your life so true DJ Eric Brown, o destaque do reggae no Maranhão Nobana check for negative Ink wise and positive DJ Eric Brown, Eric Brown Isso é sequência, a pedra da cidade It won't let you move alone The road to success, so you guess Your life is a total mess DJ Eric Brown DJ Eric Brown O general do reggae de barrilhas Nobana check for negative Think wise and positive Nobana check for negative DJ Eric Brown, o destaque do reggae no Maranhão DJ Eric Brown É assim que se faz uma sequência de pedras Mostrando como o DJ toca de verdade To live a life that's true So do what you have to do To live your life so true DJ Eric Brown, a sequência de pedra da cidade Think wise and positive Nobana check for negative Think wise and positive Nobana check for negative Your life is a total mess You have no one to blame So stop and stop and go DJ Eric Brown A sequência pedra da cidade Nobody check for negative Think wise and positive Nobody check for negative Think wise and positive Nobody check for negative Think wise and positive Nobody check for negative